Hoje estamos aqui novamente na Fundação Ema Clabin, essa ilha de beleza aqui nos jardins na Avenida Europa. Aqui tem o bazar da cidade, regularmente parece que são dois dias por mês, né Elisânia? Um sábado e um domingo. É um ambiente agradável, aqui a gente respira, além do ar puro, respira a cultura, respira o artesanato, respira coisas muito boas aqui. É uma energia muito boa e ali dentro que tem os estandes, tem bastante coisas, tem os quiosques, tem tudo. Eu vou dar aqui uma paradinha, porque a gente vai respirar aqui, depois a Elisânia vai querer filmar todo mundo.